Deixa eu ver aqui Acho que não tem mais Motel Fantasy Motel Fantasy Pera aí um pouquinho Vou ligar Vou ligar e dar mais um show Dar mais um show, filha Dar mais um show Aqui, velho Deixa eu só pôr aqui 0, 21 É, mais merda pra você fazer, como sempre Vamos dar mais um show, filho Quem quer mais, hein Quem quer Mike, tem coisa pra ler Igual a esse Um show igual a esse Coisa boa, coisa boa Maravilha Olha Essa que eu pensei agora Isso que eu pensei agora Essa é maravilha Pera aí Nossa, você tá decidindo Tem que ser Só no nome Lavei as neiras, velho Só no nome Só no nome nós vamos ganhar Quer ver? Oi, Santa Zébora, bom dia É, é do Motel? Isso Tudo bem, você fala com o Cro Ok Cro Oi, tudo bem Croquete Meu Deus É o Croquete Eu falei que era uma bosta? Pode ser Alguma coisa? É o Croquete Ferrando a ligação Puta que pariu Falei que ia ser bom A menina ainda foi educada Caralho Falei que ia dar certo Que coisa de tiozão Tem conta de tiozão não De pré-adolescente Pera aí, bicho Ai, caralho É, pessoas 80, né Não mandando essa merda Cara, que coisa maravilhosa, né Ai, ai Ai, ai Vambora, vai Olha Liga pra Brun Que que foi, Francisco? Hã? Que que foi? Liga pra Brun É, cortou Bruna Vamos falar com o bebê Ah, vamos ligar pra Tem o telefone da Bruna Castro aí Vamos ligar pra ela, velho Deixa eu ligar pra ela Tô passando mal aqui, Diguinho Nossa, esse foi bom, hein A mulher Até a mulher riu, né Ela se surpreendeu Hã? Que eu me apresentei como Croquete, né Hã? Eu tô quase saindo do personagem, meu Pode rir, viu A gente faz isso Justamente pra divertir, né Justamente pra ter essa diversão, né Essa alegria aí Olha aí Nossa Ai, Mike Essa foi pesada, hein, Mike Essa foi legal Bom, o filho Me dá Do balaco o barco A quem diga, hein Do balaco o barco, hein